Ó, presta atenção aqui, nós não queremos somente dinheiro não, o dinheiro faz diferença sim. Mas se você tá sem grana esse ano, tudo bem, você pode doar o seu tempo, a sua atenção, isso também muda a vida das pessoas. Eu pedi pra você voltar, eu pedi pra você ficar, eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar, eu te amo, eu te adoro, meu amor. E a semana inteira, fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando, quando a gente ama, não pensei em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Que jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero, grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar. Espero para ver se você vem, não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem que ser feliz, ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. E a semana inteira, fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando, quando a gente ama, não pensei em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Que jeito maneira, não quero dinheiro, eu quero amor sincero, isso é que eu espero, grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar. E a semana inteira, fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando, quando a gente ama, não pensei em dinheiro, não pensei em dinheiro, só se quer amar. Não quero entender, eu quero amor sincero, e é isso é que eu espero, grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar. Não quero saber, grito ao mundo inteiro, eu só quero amar, eu só quero amar, eu só quero amar, eu só quero amar, eu só quero amar.